Música 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 Ô Péli, só virar! Vai, Dali Ô, meu tá na sua linha Tá na minha Deita muito pra caramba Música 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 Qual que é a sua, Gerson? Aqui, lá na rabiolona branca lá. Ah, em cima, né? Olha o Gerson lá, naquele peixinho com rabiolão. O cabreço, um rabiolona no cabreço? Muita pipa e sarandia. O Gerson está ali ainda sobrevivendo. O Gerson está na maldade, né? Está na maldade, né, velho? Cadê a minha cura? Sobrevivendo ainda. Vai com a mão dele, vai com a mão dele aí. Pode ir, pode ir. Vou surrar a mão, velho. É você, Thales? Ah, cortei! Sai daí, pipa do caralho! Vai, 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 vai! Caraca! Que pipa é branca? Não, 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 não. Que pipa é branca? O que você está arrumando? Hein? Ah, aquele filho do caralho, não sai da minha vida. Tudo que tem jujudo? Té, já passando aqui, né? Té, já passando aqui. Luzido... Nossa, tu meia!